Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Pierre Marinho E o tema do vídeo de hoje é molde de silicone Como vocês já viram aí na capa do vídeo e no título Muita gente tem preconceito com molde de silicone Acha que as peças vai ficar tudo igual Mas tá totalmente enganado O molde de silicone é uma ferramenta como outra qualquer Que veio pra auxiliar o nosso trabalho E ajudar nas produções de lembrancinha, de troco de bolo Fazendo com que a gente ganhe mais tempo E consiga produzir mais coisas E assim consequentemente a gente ganhe mais dinheiro Os moldes de silicone que eu vou mostrar aqui hoje pra vocês São da minha parceira Simone Moldes Simone Moldes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O link pra lojinha dela, tá bom? Lá vocês encontram todos esses moldes E outros moldes também E eu trouxe hoje aqui pra vocês 5 moldes de silicone São os moldes que eu uso aqui no meu dia a dia, no meu trabalho Que me auxiliam pra fazer as lembrancinhas Pra fazer topo de bolo Que são moldes que eu acho que vai ajudar Quem tá começando aí, quem quer adquirir algum molde Eu tenho certeza que algum desses moldes vai interessar a você E vai ajudar você, tá bom? Então vamos começar Eu vou mostrar aqui pra vocês esse molde aqui, ó Que é o molde sentado Um corpinho sentado universal Esse molde aqui Ele é da coleção da Esté Paixão Eu vou deixar o link aqui pra vocês do canal dela, tá bom? E eu já fiz aqui um aulinho no canal Com esse molde aqui Eu fiz uma Moana Baby Sentadinha Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês Quem quiser assistir a aulinha E esse molde aqui dá pra você fazer inúmeras peças Eu vou deixar algumas fotos passando aí pra você ver De peças que eu já fiz usando esse molde aqui Ele é bem bacana Dá pra fazer qualquer personagem E dá pra fazer bichinhos também, tá bom? O segundo molde que eu vou mostrar pra vocês Esse aqui, ó Que é o molde pancinhas Esse aqui é da Vanessa Leal Tá bom? Ela também tem canal aqui no Youtube Eu vou deixar o link do canal dela É Aprendendo com a Van Acho que todo mundo conhece, né? E ele é um molde também Que dá pra fazer qualquer tipo de bichinho e personagem Tá vendo? É um corpinho aqui Bem barrigudinho, né? Como o nome já diz, pancinhas E tem a cabeça E aqui as partes pra você montar Vou deixar algumas peças aqui Que eu já fiz com ele também E é um molde bem bacana Pra quem trabalha com lembrancinha E dá pra usar em topo de bolo também Tá bom? Esse molde aqui É o molde Ana Sofia Tá bom? Esse molde aqui Eu faço os topos de bolo Os mini topos Eu vou deixar uma foto aqui De uma família que eu já fiz Com esse molde aqui Eu utilizei ele pra fazer E aqui no canal tem um vídeo Onde eu ensino a remodelar Esse corpinho aqui E vocês conseguem tirar peitinho Bundinha Tudo desse molde aqui Esse aqui é da coleção Da Giovanni Al E é um molde bem bacana Tem outros tamanhos lá Tem um tamanho menorzinho também Que eu utilizo pra fazer lembrancinha Que é bem bacana E vocês podem estar conferindo Lá no site da Simone O quarto molde Que eu vou estar mostrando pra vocês É esse aqui Multi Artes Paixão Eu acredito que é esse o nome Se não for Eu vou colocar aqui na tela E fugiu agora na cabeça Tá bom? Mas esse molde aqui Também dá pra vocês fazerem Bastante coisa Ele vem em um corpinho aqui Que dá pra vocês modelar A cabeça E aqui as partes Também dá pra vocês montarem Um presente Com esse molde aqui Que fica bem legal Né? Agora pro Natal Que tá chegando E esse molde aqui Dá pra você montar Inúmeros personagens Lá no canal da Esté Ele é um molde também Da coleção da Esté Paixão Lá no canal da Esté Tem vários vídeos Com esse molde Que ela já fez o Sete Anões Já fez Princesa Com esse molde Esse aqui é o tamanho P E tem ele no tamanho G Tá bom? E por último Esse molde aqui De letras Tá bom? Ele é o molde De letras G São letras maiores Que dá pra você Tá fazendo chaveiros E eu utilizo ele Pra mim tá colocando As iniciais Né? Do nome da criança Do aniversariante Nas caixinhas Ou nos cubos Como esse aqui Que eu vou mostrar pra você Ó Esses cubos aqui Eu tô fazendo Do tema Minis Tá vendo? E aí eu coloco A letrinha aqui na frente Tá vendo? Fica bem bacana Dá pra você formar O nome da criança É um tamanho legal E aí você faz Pinta da cor que você quiser Né? Se você não quiser Fazer já com a massa colorida Fica bem bacana E é um molde bem legal Esse molde aqui É a criação da Simone Mesmo Da Simone Moldes E breve vai ter Outros moldes lá De letrinhas Bem bacana Pra você tá usando Nos seus cubos de bolo Gente O link tá Quem quiser adquirir os moldes Tá aqui na descrição Do vídeo Tá bom? Esses foram apenas Cinco moldes Que eu separei Pra mostrar pra vocês Mas lá no site da Simone Tem vários outros moldes Bem legais Tem moldes Da Turma do Snoop Tem molde Da Turma do Malho Que é bem bacana Eu vou tá mostrando Aí algumas imagens Pra você Tem outros moldes maiores De corpinho inteiro Tem molde de costura Tem uma infinidade de moldes E logo logo Vai ter a minha coleção Também de moldes lá Pra quem quiser adquirir E aí quando tiver Eu venho mostrar aqui Pra vocês Tudo direitinho É... Nos mínimos detalhes Pra vocês verem Os meus moldes Tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Foi um vídeo rápido De dicas mesmo Que eu creio que muita gente Tem dúvida De qual molde comprar Porque é um investimento Né? E é um investimento Bem gasto Porque é uma coisa Que você vai ter retorno E vai te ajudar Na sua produção Então é isso Eu queria fazer esse vídeo Mesmo pra dar dica É... Espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários O que você achou do vídeo É... Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo